Mesmo sem o voto obrigatório, filas se formaram durante todo o dia em nove sessões distribuídas em dois pontos de votação em Francisco Beltrão. A Dona Maria foi ao ginásio Arrudão escolher pela primeira vez seu candidato ao Conselho Tutelar. Porque eu acho que o Conselho Tutelar é muito importante para as crianças e adolescentes, então a gente tem que fazer a minha parte. O candidato já está com a colinha na cabeça. Está, sim. Vai dar certo. Vai dar certo. Já a aposentada Zélia Gomes participa do pleito eleitoral há mais tempo. Após cerca de dez minutos na fila, pôde colocar na U na sua escolha. Eu acho de extrema importância que a população saiba valer seus direitos e o direito de votar no Conselho Tutelar também é importante, porque ocupar esse espaço de trabalhar as questões sociais. Este ano, aproximadamente 4 mil eleitores votaram em Francisco Beltrão. Nós estamos bem contentes com a participação dos eleitores do nosso município. Como podemos observar, estão formando-se algumas filas, mas as sessões foram divididas com aproximadamente a mesma quantidade de eleitores. Então, dependendo da sessão, alguns eleitores tiveram um comparecimento melhor, outros um pouco menos. 22 candidatos concorreram a cinco vagas para o Conselho Tutelar Beltronense. Os eleitos foram Luiz Renato dos Santos, com 534 votos, Elton de Vargas, que fez 324, Hildegard Maria Reixer, que acumulou 298 cédulas, Adair Carlos Machado, recebeu 280 votos válidos, e Rodrigo Raota Jonikaites se elegeu com 250 eleitores. Os candidatos eleitos vão assumir em 2020 para o pleito de quatro anos, com um salário de aproximadamente 4 mil reais mensais, para cumprirem uma carga horária de oito horas diárias, mais os plantões da noite e aos finais de semana. Eles têm o dever de garantir e proteger as nossas crianças e adolescentes, além de todo um trabalho em rede também, a atuação quanto à parte de orientação às famílias, às escolas, um trabalho preventivo também. Obrigado. 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 Obrigado.